Bom, prosseguindo, vamos agora ao item 17 do material didático, Efraim. Bom, a história que eu vou contar para vocês aqui é a seguinte, eu tenho mostrado para vocês na história como haviam cristãos que defendiam doutrinas como nós defendemos, tá bom? E um deles vai ser esse Efraim, é um homem pouco conhecido na história, é claro que a igreja católica não dá importância àqueles que pensam diferente dela, e esse Efraim, ele vai ter, deixou os escritos falando de escatologia, que é interessante para nós. Para nós vermos, é mais um exemplo para nós vermos, que a igreja primitiva, antes da igreja católica, pregava a escatologia que nós acreditamos, do arrebatamento antes da grande tribulação. Olha que interessante, Efraim, ano 306 da era cristã. Próximo do terceiro ou quarto século da era cristã, viveu um homem que se identifica como Efraim. Alguns historiadores colocam o livro como obra do ano 306 da era cristã. Nós não temos uma certeza absoluta, mas é próximo dessa época, próximo do ano 306. Se esta data for a verdadeira, ele viveu antes do estabelecimento da igreja católica, que perverterá, a partir do ano 312, a doutrina da volta de Cristo e do reino terrestre sobre Israel. A volta de Cristo, o que nós pregamos? O arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação, sete anos de grande tribulação, que é a última das setenta semanas de Daniel. No final desses sete anos, Jesus volta para salvar Israel. Olha o momento que nós estamos vivendo, irmãos, do conflito em Israel, em que a cada dia o mundo está se posicionando contra Israel. a Espanha e outros países, eles já reconheceram o estado da Palestina. E vocês sabem que tem uma parte do estado da Palestina que está dentro da terra da promessa. Se você for na internet procurar rápido, Cisjordânia, você vai encontrar uma parte dentro do território de Israel, onde estava a Samaria, onde Josué e a sua tribo se colocaram ali no meio da terra de Canaã. Essa região, hoje, a ONU diz que pertence aos palestinos. Em algum momento, Israel vai acabar tomando aquela região, porque faz parte da promessa. Mas, Israel tomando essas atitudes, em algum momento o mundo todo ficará contra Israel e ficará ao lado do anticristo. Isso é o que é profetizado. Bom, então eu peguei um texto aí, curto, da Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, de Chin-Hahay. É uma obra muito interessante, publicada pela CPAD. Ela diz, todos os santos e eleitos de Deus serão reunidos antes da tribulação. Ela está descrevendo a palavra de Efraim. Tá bom? Então, veja, serão reunidos antes da tribulação. Que tribulação é essa? É a grande tribulação. Ok? Antes da tribulação que está por vir, e serão levados ao Senhor para que em nenhum momento possam ver a confusão que domina o mundo por causa dos nossos pecados. O próprio autor, Lahai, ele fala que Efraim está descrevendo a grande tribulação e o arrebatamento. Então, essa doutrina, como eu mostrei para vocês em outros momentos, era a doutrina da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela pregava uma escatologia como a Assembleia de Deus prega. É um testemunho importante, né?